Ai, ai, beleza, onde é que será que tá o Jorginho, galera? Antes de tudo, eu queria pedir pra você deixar o like aí embaixo, beleza? Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Brick Games, tá cheio de vídeo legal e engraçado pra vocês, beleza? E, mano, olha só, o Jorginho me mandou um zap falando que ele tava muito chateado com Pennywise e eu quero saber por que que ele tá chateado com Pennywise assim, hein? Oi, Jorginho! Ô, moleque, o que houve, meu irmão? Jorginho? Ih, galera, ele tá triste. Oi, Jorginho! Oi, Jorginho! É você, Brick! Sou eu, Jorginho. O que que tá acontecendo? Por que que você está tão chateado, Jorginhos? Ah, quem... Que vergonha! Traiu minha confiança! Quem traiu minha confiança? Ô, Jorginho, que vozinha escrota é essa, Jorginho! Ai, agora eu virei uma moça. Fala, Jorginho! Toma aqui pra você parar de ficar zoando assim! Tá, Jorginho, fala aí. Você tá rindo de mim, né? Porque eu que estou sofrendo. Eu tô achando engraçado a tua voz, Jorginho. Tu é um moleque engraçadinho, cara. Beleza, o que que o Pennywise fez com você dessa vez, Jorginho? Em todo santo vídeo, você tem reclamado dele. Ele virou amigo nosso no último episódio. E agora você tá reclamando dele de novo aí? Relaxa, cara. É, ele sumiu, desapareceu. Tá de sacanagem comigo. É o que, Jorginho? Eu acho que... Toma a bala aí! Ai! Toma! Aqui, ó. Toma, moleque! Calma, beleza, calma aí, Jorginho. Seguinte, então vamos conversar papo a papo, tete a tete aqui, porque, olha só, o Natal já passou, o Ano Novo tá chegando e eu quero saber o que que vem acontecendo na sua vida. Conta pra mim. O que que o Pennywise fez com você dessa vez? Ele tinha virado nosso amigo. Me conta, o que que aconteceu de novo? Ai, 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 ai. Pennywise sumiu de novo! E ele tá criando treta! Tá, ele sumiu de novo. Ele tava com você e aí ele sumiu. É, do nada que ele sem vergonha fez algumas coisas. O que que ele fez, meu? Eu quero saber o que que ele fez, né, ô, Jorginho? Você tá enrolando, enrolando, enrolando e parece que não sabe o que que ele fez, meu Deus. Justamente, eu não sei o que ele fez. Será que ele pegou o seu irmão, Jorginho? Eu achei que você tava chorando, você tinha me mandado lá no WhatsApp que ele tinha pegado o seu irmão, seu idiota! Eu tava chorando com você, seu palhaço! Ô, Jorginho, eu acho que você tá com muito sono. Eu tô triste! Meu irmão, ele pegou meu irmão, ele tá de sacanagem comigo! Eu vou acabar com a raça dele. Ô, Jorginho, eu acho que tu tá com muito soninho e tu tá esquecendo das coisas que tu tinha me falado, hein, Jorginho. Ih, Jorginho! Ô, Jorginho, tu tá de olho aberto, seu idiota. Acorda, sua fraca. Calma, essa, seu... Calma, calma, Jorginho. Ô, 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 tu sabe que eu fiz uma operação aqui. Sei. Ó, e tu também, tu teve que operar o braço aí e botar uma... Ah, foi... Você sabe, né? Já perdi a conta de quantas vezes eu tive que fazer essa operação. É, tu tá todo arremendado já. Daqui a pouco vai virar o Franks Jorginho. Beleza. Isso é um break. É isso que aconteceu. Para de rir porque isso é sério. Isso é sério. Ele sequestrou meu irmão. Seguestrou meu irmão. Palhaçada de sacanagem comigo. Ele acha o quê? Que é meu amigo, mas nesse tempo que eu pego meu irmão. Tá bom. Então a gente vai ter que jogar uma forma de acabar com o Pennywise. É isso que você quer? Tô aqui com uma espada bolada. E com isso aqui também. Agora ele vai se ver. Deixa eu ver a sua espada. Essa. Tá, tá. Isso é uma espada muito bolada. Meu Deus. Ela é do tamanho de uma faca, Jorginho. Tá, ele zoa comigo. Pera aí, eu tenho mais outra faca. Ô, Jorginho. Pega uma espada maior aí, cara. Pera, eu deixei pra cá. Pelo menos pra amedrontar a besta, né? Galera, esse Jorginho, ele é muito engraçado, cara. Todo santo dia ele reclama do Pennywise e sobre uma coisa diferente, galera. Comenta aí embaixo sugestões para próximos vídeos e próximas coisas em que o Jorginho pode estar reclamando do Pennywise aí. Que o Pennywise pode estar fazendo. Ô, Jorginho. Ih, sumiu. Ah, essa daí é maior, Jorginho. Maneira, maneira, maneira. Beleza. Vai querer alguma? Eu tenho aqui de sobra. Eu quero uma, sim. Eu tenho uma pistola aqui, ó. Pá. Toma uma espada aí, ó. Mas eu quero uma espadinha. Olha, essa aqui é a espada mestra, Jorginho. Deixa eu testar em você. Toma! Ah, filho da mãe. Tu é difícil de acertar porque tu é muito pequeno. Vacilão. Mas beleza. Jorginho, então vamos fazer o seguinte. Vamos procurar o Pennywise. Vamos sair daí. Vamos sair por aí em busca do palhaço. Assassino. Será que ele vai estar no bueiro? Você tem ideia onde ele está? Será que ele vai estar no bueiro da Brotherway ou no bueiro da Scranton? Eu acho que vai ser na Brotherway. Então vamos embora. Que é chique. Ele gosta de coisa chique. É, o Pennywise ele não é mole não. Vamos embora. Lá, 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 lá. Aqui no meu esgoto escroto. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá favorável. Lá, lá, lá. Eita. Ah, te achei, palhaço. Ah, ah. Toma aí, tô olhando pra parede. Ah, ah, oi. Jorginho. Quanto tempo, molequinho idiota. Tá vendo o que tem aqui na minha mão? É uma espadinha de brinquedo. Ai, ai, ai. Mais de novo com a mesma história de sempre. Ô, Jorginho, cadê seu braço? Ué, eu tinha comido ele. Como é que você tá com outro aí? Porque eu tenho um médico muito bom. Que ele regenera tudo. O teu médico te deu outro braço, Jorginho? É, com células-tronco. Sabia que tem como? Ah, sabia. E o seu amigo Brick que tava com você agora há pouco? Que eu li aqui na sua mente? Aonde ele está? Poxa! O Brick sumiu de... Ah, sim. Eu pensei que ele tava atrás de mim. Ah, não. Se perderam, né? Me perdi dele. Agora só tá eu e você, palhaço. Você está desprotegido agora. Sem seu amiguinho. Seu otário. Cadê meu irmão Bill? Cadê? Eu comi ele. Todos os membros. Não acredito. Não acredito. Fala, fala. Fala, fala a verdade. Fala a verdade. Cadê? Cadê ele? É o quê? Cadê o Bill? O Bill? Meu irmão. Eu comi ele. Eu já falei. Não. Eu arranquei a fosse. Não acredito. O meu irmão mais velho. Eu quero o meu irmão. Ai, meu Deus. É o seu irmão mais velho. Ai, meu Deus. Coitadinho. Vem cá, Jorginho. Eu tenho o seu irmão aqui pra te devolver. Vem pegar. Vem. Ele está aqui. Eu vou aí pra te matar. Vem cá, pegar. Ai, Jorginho. Eu me perdi de você de novo, cara. Eita, Jorginho. Mas, Jorginho, levanta, cara. O que aconteceu contigo, Jorginho? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai. Meu Deus. O palhaço. O palhaço estava ali. Olha a tua cara, Jorginho. Jorginho do céu, cara. Eu cadadei. Cada dia tu perde uma parte diferente, cara. Tu perdeu tua perna dessa vez, Jorginho. Ai, está doendo. Espera aí. Ai. Ai. Jorginho. Está difícil de andar, viu? Está muito difícil. Calma aí, cara. Levanta. Meu pai amado. Meu Deus, Jorginho. Que violência é essa, gente? O que esse Pennywise quer? Ele está te comendo vivo, mané. Ué, tu está conseguindo se equilibrar assim? Tu não está pulando, não? Não tem plano, né? Me esforçando. Ué, porque pulando costuma ficar mais tranquilo, né? Para se equilibrar assim, igual você se perere. Pipim. Pular também força. Não. E a perna dói bastante. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, Jorginho. Mas que bosta, hein, cara? Meu Deus do céu. Galera, o Jorginho está todo ferrado. Olha só o braço e a perna dele. Até o rosto. O que aconteceu no seu rosto aí, Jorginho? Ah, que Pennywise me comeu todo. E para completar, ele foi embora. Senão eu ia falar para você ir ali e detonar com ele. Vamos lá acabar com ele. Ele foi embora? Ele fugiu? Pera. Fugiu. Ai. Droga. Ai, que droga, Jorginho. Que droga, Jorginho. Mas... Galera do céu, mano. O Jorginho não tem mais nenhuma parte do corpo, velho. Praticamente. Ai, Jorginho também. Eu vou ficar aqui. Sentado. Tá bom, Jorginho. Eu vou ter que chamar o Samu para tu. Já é? Ai, me ajuda aí, por favor. Vou deitar aqui. Tá bem que eu tenho um carro aqui. Entra aqui no carro. Vou te levar para o hospital, Jorginho. Me leva para aquele médico. Aquele. Ele é muito bom. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL